Estou trazendo aqui a história lá do morador de Vazante, que acabou tendo um acidente, sofrendo um acidente, quando retornava de Lagoa Grande, lá para a cidade dele lá. Estou só aguardando a entrada do Álvaro aqui, para a gente contar a história. E essa matéria, ela entra como um pedido de ajuda, porque o morador de Vazante, ele está pedindo ajuda à população de Lagoa, de Vazante, porque ele sofreu um grave acidente de carro. Está aí o Álvaro, coloco o Álvaro na tela. O Álvaro está aqui comigo na tela. Deixa eu abrir o áudio aqui do Álvaro. Álvaro, está me ouvindo? Estou sim. Isso aí. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todo mundo. Obrigado, Álvaro. Álvaro, eu comecei contando a história do seu pai aqui, e fala para mim aí, para o público de casa, o que aconteceu com ele. Então, Jefferson, no dia 5 de dezembro do ano passado, meu pai estava voltando aqui para a nossa cidade, ele estava em Lagoa Grande, e aí, em uma determinada curva, o carro acabou saindo da pista, ele perdeu o controle do carro, o carro rodou várias vezes e bateu em uma árvore do lado do motorista. Com o impacto da batida e a própria pressão do cinto de segurança sobre o peito, ele acabou tendo uma lesão na coluna cervical, a nível de C6 e C5, ou C5 e C6, né? E essa lesão fez com que a coluna dele se separasse. E por isso, ele teve um trauma raquimedular muito importante, que levou ele a, até então, uma imobilização, né? E uma perda de sensibilidade e motricidade nos membros inferiores, a partir do peito. Então, ele só sente do peito para cima. Ele está até aqui do meu lado, ele está tossindo agora, está passando um pouco de mal. Só um momentinho, peraí. Ele não tem mais mobilidade, então, do peito para baixo, sabe? A altura do peito para baixo, ele, até então, né? Está sem sensibilidade, imobilidade. E ele perdeu o movimento de pinças nas mãos também, até então. Ou seja, ele consegue movimentar os braços, mas ele não consegue abrir e fechar as mãos. Ô, Álvaro, como é que a gente está levantando... O nome e a idade do seu pai? Meu pai, o nome dele é Valdeir Teodoro, ele tem 41 anos. Você tem condições de mostrar ele aí para a gente? Ele está passando um pouco de mal agora, mas daqui a pouco eu vou mostrar ele, tá bom? Ele não está conseguindo nem caminhar, Álvaro? Não, ele nem sente, ele não sente nada do peito para baixo, entendeu? Nem abre e fecha as mãos. Ô, Álvaro, qual a maior necessidade de vocês nesse momento? Olha, a nossa principal necessidade, né? São duas cadeiras adaptadas à condição dele e um encaminhamento para a rede SARA, que é uma rede especializada em tratamento de pacientes que foram vítimas de trauma, haque-medular e tiveram uma prolepologia por isso, entendeu? Só que essa rede, ela é de difícil acesso e quando a gente conseguir acessá-la, a gente vai precisar da manutenção dos cursos, de quem for ficar com ele e dos próprios cursos com ele no local, que são no mínimo 30 dias e de duas cadeiras específicas, de acordo com o que o Sara pediu, a condição dele. Porque essas cadeiras convencionais não são adaptadas, primeiro, por causa do tamanho dele, ele é muito grande, então não vai comportar ele da forma adequada. E segundo, como ele não tem estabilidade no tronco, em uma cadeira convencional, o corpo dele tende a cair, entendeu? Por isso que ele precisa de uma cadeira adaptada, que tenha uma articulação nos braços e tenha um suporte para o pescoço, porque, atentou, ele está usando o colar cervical. Eu estou com ele aqui agora, está acamado. Está aparecendo aí na imagem, a gente está mostrando aqui nesse momento, ele deitado na cama aí, ele conversa normal, Álvaro? Ele conversa, mas pouco, porque, por causa também da lesão, ele teve uma lesão no pulmão e ele ainda está com uma respiração afegante, sabe? Mas eu vou pedir para dar um oi aqui. Oi! Ô, Sr. Valdeir, Teodoro! Bom dia, né? Bom dia, Sr. Valdeir. A coisa está difícil, hein, Sr. Valdeir? Deixa eu tirar o fone aqui para ele te ouvir. Coloca o fone nele aí. Aí, pô. A gente está ao vivo, pessoal, falando lá em Vazante. Sr. Valdeir, ele que foi vítima, então, de um acidente gravíssimo. Ele bateu com o veículo contra uma árvore. Sr. Valdeir, a situação está difícil aí, mas firme e acreditando, porque Deus é muito bom, né, Sr. Valdeir? Deixa eu colocar o fone aqui para ele, para ele não conseguir ouvir bem. Pessoal, a gente está conversando com o Sr. Valdeir, ele está acamado. Quem está acompanhando na internet está vendo a situação dele aí, sobre a cama. Ele teve várias fraturas nas vértebras, na coluna cervical, na C5 e na C6, que separaram uma da outra. Essa separação levou ele a um trauma raquimedular. E isso fez com que ele perdesse os movimentos e a sensibilidade do corpo, do peito para baixo. Ele não sente nada, nem consegue se mover. Isso inclui também os órgãos internos, como estômago, bexiga. O que faz ele passar, então, a não ter a percepção de quando precisa ir no banheiro fazer as suas necessidades. Ele precisa de doações, de todos os tipos que você puder ajudar. Sr. Valdeir, o senhor está me ouvindo? Estou, sim. Como é que foi esse acidente, Sr. Valdeir? Como é que o senhor está hoje? É o seguinte... O cara só fora da pista, rodou várias vezes, pegou em uma árvore, e na canela de rodar, bateu do meu lado. foi onde me machucou quebrou a vértebra separou as vértebras aí eu não consigo ter movimento da parte do peito pra baixo e nem consigo fechar e abrir as mãos não caramba gente é uma situação difícil deixa eu conversar com o Álvaro o momento é de vocês agora vocês estão ao vivo aqui, vocês estão via internet vocês estão na rádio Certa FM que chega a Vazante, Cobre, Lagoa Grande João Pinheiro, toda essa região nossa aqui muita gente acompanhando pela rádio pela internet sua oportunidade de fazer um pedido de ajuda e quem quiser ajudar já vou deixar o Pix que está na descrição pra quem quiser ajudar e Álvaro, se você tiver um Pix que você tem condição de passar também em áudio aí você pode falar também faça o pedido de ajuda o seu momento é agora a dificuldade de vocês quem conhece é vocês apresenta isso aí para os nossos ouvintes e faça o seu pedido de ajuda primeiro muito obrigado muito obrigado Jefferson por essa oportunidade então gente eu venho aqui através dessa oportunidade também pedir a colaboração de todos vocês que se sentirem tocados pela situação do meu pai a gente vai precisar de muitos recursos tanto para a readequação da casa onde a gente vai ficar para as devidas condições dele para a reabilitação dele para custear também um fisioterapeuta a gente ainda não conseguiu pela prefeitura um profissional especializado com esse tipo de tratamento para a gente conseguir nessas duas cadeiras específicas a gente conseguiu já levantar um montante para uma das cadeiras coloca seu microfone mais próximo da boca Álvaro para o pessoal te ouvir melhor tá bom a gente já conseguiu um montante para uma das cadeiras e agora a gente precisa para mais uma e o senhor também graças a Deus tem levantado pessoas para a doação de fraldas para a doação também de produtos para o tratamento de feridas porque por causa da posição que ele está sempre na mesma posição sempre deitado acaba levando algumas lesões nas costas por causa do calor perde também a oxigenação do local então isso gera algumas feridas e a gente também precisa de alguns desgermantes alguns materiais específicos para o tratamento das feridas então talvez você não tenha dinheiro para nos contribuir para nos ajudar mas você possa doar fraldas você possa até mesmo entrar em contato com o pessoal da secretaria para agilizar o processo Alvaro me escute eu vou te cortar um minuto o que eu vou fazer enquanto você vai pegar o número de Pix para a gente passar para o público de casa eu vou para o intervalo comercial você vai pegar o número de Pix você não vai sair da minha tela você vai continuar comigo na linha na hora que eu voltar você vai apresentar o Pix para as pessoas doarem Pix e contar um pouco mais dessa história beleza? tá bom muito obrigado vamos lá pessoal a gente vai para o intervalo aqui volta já 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 pessoal voltando aqui com o nosso amigo Alvaro ele está lá na linha Alvaro eu vou abrir aqui o microfone fala bem pertinho com o seu fone para o pessoal entender o que você está falando e passa para a gente um número de Pix um número de conta seu endereço para a população de vazante quem quiser visitar vocês tá bom então primeiro o nosso endereço aqui meu pai ele está ficando na casa da minha avó que é na rua João Belo no bairro Novo Horizonte número 159 fica aqui próximo aquela aquele novo bairro que foi construído há pouco tempo aqui no Novo Horizonte eu vou passar a conta do meu pai para quem quiser estar depositando qualquer valor o que Deus tocar no seu coração qualquer valor vai ser mais do que muito bom para nos ajudar é o Banco Itaú a agência é 4265 e a conta é 06487 dígito 5 conta no Itaú essa outra conta bancária que está aqui na minha descrição aqui ela é que é a agência 001 essa conta bancária é uma que a gente criou específico para o Pix para o meu pai mas ela está em meu nome porque o meu pai ele não tem Pix e por causa de algumas pendências no CPF a gente não conseguiu abrir outra conta para a gente construir o Pix entendeu então ela está em meu nome aí como eu sei que até dentro do nosso próprio próprio contexto às vezes o pessoal ele pode pode sim pensar que a gente está agindo de má fé eu coloquei primeiro a conta dele que é a conta em nome dele mesmo essa que eu falei agora do Itaú e aí depois eu vou passar essa outra conta que está em meu nome que é a conta que está direcionando todos os valores que a gente adquiriu que eu fiz ela só para esse fim que é uma conta do C6B que é um banco digital e não tem então por isso que eu criei nesse banco entendeu pode passar ela Álvaro essa conta do C6B ela é travou aqui o áudio do Álvaro vamos esperar aqui ver se ele volta o sistema travou voltou aqui o Álvaro o Álvaro voltando com nós pode falar Álvaro repete para nós que a transmissão tinha travado então tudo bem voltou agora oi o seu áudio está saindo Álvaro pode falar ah está sim então está bom então a conta do C6Bank ela é agência 00001 agência e a conta é a 612 896 dígito 1 e para PIX é o CPF que é o meu CPF como eu disse meu pai não tem PIX e a gente está redirecionando todos os valores adquiridos para essa conta no C6Bank no fim e é o CPF que é 138 508 046 90 que é o meu CPF pessoal esse é o número para PIX esse CPF e o Álvaro o nosso tempo ele está se esgotando eu queria agradecer a sua participação e dizer que após o término do rádio aqui eu vou estar também fazendo uma matéria eu vou estar colocando a matéria no site para as pessoas poderem ir lá com paciência e fazer a leitura lá no nosso site sputinicozoporfo.com.br você pode acessar e quem está acompanhando pela internet também tudo na descrição lá quero te agradecer a sua participação a sua confiança eu que agradeço a sua disponibilização para a gente o que precisar da gente a gente está aqui e pode fazer sua consideração final muito obrigado Jafo eu agradeço muito a você pela oportunidade a todos também que têm se mobilizado em prol dessa ação social para a gente levantar recursos para o meu pai graças a Deus ela é uma pessoa muito querida e todos têm ajudado de alguma forma como podem agradecer imensamente e peço que Deus retribua cada um porque nós jamais seríamos jamais conseguiríamos retribuir a altura tudo que todos têm feito tá bom então muito obrigado pela oportunidade o Jefferson que Deus abençoe a sua vida pessoal esse aí é o Álvaro ele vai ficando por aqui com a participação vamos ajudar a gente vai estar trazendo mais sobre esse assunto para vocês ajudem lá a gente precisa de vocês é vítima de acidente está passando por dificuldade o pessoal na internet viu ele aí acamado e ele precisa da sua ajuda e ele vai ficando Obrigado.